O retorno de uma campeã do mundo Jenny Hermoso é a grande novidade da seleção espanhola de futebol feminino para as partidas da Liga das Nações contra a Suíça e Itália entre 27 e 31 de outubro. A jogadora do Pachuca do México retorna à fúria pela primeira vez depois do escândalo na entrega de medalhas da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. O então presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, agarrou a cabeça da jogadora e deu um beijo na boca, o que provocou uma onda de protestos das jogadoras espanholas em apoio à companheira de time. Na última data FIFA, as atletas da seleção alcançaram um acordo com a Federação e com o Conselho Superior de Esportes, que resultou na mudança em vários cargos. Apesar disso, Hermoso não tinha sido convocada pela treinadora Montse Tomé, que justificou a decisão como a melhor maneira de proteger a craque espanhola. Para a lista atual, também retornam às campeãs do mundo Esther Gonzalez e Ivana Andres, e Salma para Arruelio, depois de superarem lesões que tinham impedido a participação em outras partidas.